Fala, galera! Estou falando aqui diretamente da Grande Muralha da China, um dos lugares que eu sempre sonhei visitar. E nesse vídeo, falando da China, que é uma potência aí que já está dominando o mundo e é considerada a nova potência do futuro, resolvi falar sobre as 10 competências do profissional do futuro para que você consiga começar a tomar decisões sobre o seu desenvolvimento ainda hoje para se preparar para o futuro, beleza? Então fica comigo e dá uma olhada aí no visual. Então, galera, a gente acordou às quatro e meia da manhã lá em Pequim para poder chegar aqui nas muralhas e ser os verdadeiros primeiros. Chegamos sete horas da manhã, abri às oito, uma friaca da Cassandra. Chegamos aqui, menos dez graus, mas foi uma experiência incrível, uma energia maravilhosa porque essa muralha foi construída há mais de dois mil e duzentos anos lá com o imperador, né, Qi Xinjiang, esqueci o nome, mas que reuniu os sete reinos. Ela foi construída como pretexto de proteção aqui do território chinês contra a invasão dos mongóis e tal. Mas depois estudando um pouquinho no Wikipedia, deu para perceber que haviam outros interesses por detrás também relacionados à melhor utilização do exército, mandar para cá milhões, né, foram milhares de pessoas vindo trabalhar aqui, então os desertores, os bandidos, os ladrões vinham para cá para, meu irmão, ralar pesado aqui construindo essa muralha. Enfim, muita história legal, foi bem interessante, não é estudada, mas voltando aqui para o assunto, queria falar sobre as dez competências do profissional do futuro que foram defendidas lá no Fórum Econômico Mundial que rolou em Davos e essas dez competências, se você perceber, elas serão fundamentais para você se destacar num ambiente de trabalho do futuro aí que, cada dia mais, a gente é bombardeado por inteligência artificial, machine learning, né, a robótica substituindo aí os trabalhos mais braçais e mecânicos dos seres humanos. Então, olha um dado bizarro, que 65% dos empregos da galera que está entrando na escola hoje não existe ainda, ou seja, o que a gente está acostumado a estudar de conceitos técnicos, se especializar em áreas hoje, provavelmente elas não vão ser mais relevantes no futuro. Infelizmente, as instituições de ensino aí, escola, universidade, não estão ensinando as coisas mais importantes e prioritárias para o nosso desenvolvimento no futuro. Então, vamos falar aqui das dez principais competências aí do Fórum Econômico Mundial para que você consiga se desenvolver no mundo VUCA, né, um mundo de alta volatilidade, de muita incerteza, um mundo complexo e um mundo ambíguo, né. Então, vamos lá, a primeira delas é a flexibilidade cognitiva, ou seja, o que isso quer dizer? É você ter a capacidade de olhar para problemas com uma visão mais transversal, mais ampla, né, tendo a capacidade de criar conexões que não são tão óbvias e, por isso, você precisa explorar áreas diferentes daquela da sua especialização. Então, por exemplo, Steve Jobs era um cara que era um grande amante da arte. Então, isso teve uma influência direta na sua capacidade de desenvolver um design único. Por isso que os produtos da Apple são praticamente obras de arte, lindas, objetos de desejo. Então, assim como Steve Jobs, você precisa ampliar outras áreas aí para você não ficar bitolado apenas aprendendo uma questão técnica da sua área. A segunda é negociação. Cara, todos nós somos negociadores, todos nós somos vendedores, né, a gente está o tempo todo tendo que negociar com o nosso chefe, com a nossa equipe, com os nossos parceiros, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Então, a capacidade de negociar, de expor os pontos positivos, se atentar para os riscos, os pontos negativos e conseguir encontrar uma resposta, uma solução que seja positiva para todos os lados vai ser fundamental. A terceira é a orientação para servir. Isso não é nada novo, mas cada vez mais nós teremos que ter foco na geração de valor para os nossos clientes, para os nossos interlocutores, todo mundo que a gente se relaciona. Você vai precisar entender do seu público, de quem você está tentando impactar, conhecer a sua persona, conhecer o seu avatar, conhecer a pessoa que você vai influenciar para que você consiga, sim, ser cada vez mais assertivo na geração de valor. A quarta competência é o julgamento e tomada de decisões. Cada vez mais nós teremos acesso a dados, insights, né, big data. Então, a sua capacidade de analisar dados, julgar a melhor tomada de decisão, a melhor estratégia em função da informação disponível naquele momento será fundamental para desenvolver agilidade e velocidade na sua tomada de decisão, acima de tudo. Quinta competência é a inteligência emocional. Inteligência emocional, importantíssimo para a vida profissional e pessoal. Porque inteligência emocional hoje é algo que está faltando bastante nas pessoas. As pessoas acabam por esse ambiente de trabalho, essa vida onde ela está cada vez mais acelerada, cada vez mais mudanças acontecendo e mudanças onde a gente não tem controle. Então, ela está muito ligada ao estoicismo, onde eu falo bastante aqui no canal também, dá uma olhada em outros vídeos, mas que é aquela noção de você focar apenas sua energia naquilo que está sob seu controle. Tudo que é externo, estímulo externo, tudo que não depende de você, não vale a pena você se estressar, se descontrolar, né, a pessoa que te fecha no trânsito, o chefe que bota o dedo na sua cara, tudo isso hoje, se você não tem uma inteligência emocional forte, você acaba estourando, você acaba se estressando, isso tem impacto negativo nos seus resultados, mas também na sua vida, na sua qualidade de vida, porque você acaba depositando a sua felicidade apenas no outro. Quando você tem uma grande inteligência emocional, você consegue se tornar uma pessoa mais estável, você tem maior autoconhecimento para lidar com situações diversas no seu dia a dia. A sexta competência é coordenação com os outros. Cada vez mais teremos que colaborar, e as empresas vão valorizar aqueles profissionais que conseguem interagir de maneira eficaz com seus colegas, com outros departamentos, com clientes, com fornecedores. Então, os robôs ainda terão um longo caminho aí para desenvolver o mesmo nível de empatia e de colaboração que os seres humanos podem ter. Já a sétima competência é a gestão de pessoas, e a gestão de pessoas não no estilo old school, gestão pelo medo, top down, hierárquico, mas uma gestão cada vez mais participativa, onde você vai trabalhar as boas motivações dessas pessoas. Eu falo bastante aqui sobre alguns princípios da liderança do futuro, em outro vídeo dá uma olhada aqui também no infocard, mas isso será fundamental para você interagir com pessoas e influenciá-las positivamente. Oitava competência é a criatividade, né? Também vai demorar um pouquinho para os robôs chegarem à nossa capacidade criativa, e durante um bom tempo isso será a única diferenciação nossa em relação à capacidade mecânica das máquinas, que conseguem fazer muitas coisas muito mais rápidas, sem erro, comparado ao ser humano. Então, foque na sua capacidade criativa. Nona competência é o pensamento crítico, cada vez mais você questionar as coisas, como são feitos para buscar otimizações, melhorias, você não se contentar com o pré-determinado, com estabelecidos, com o status quo. Cada vez mais as empresas vão buscar esse tipo de funcionário, esse tipo de colaborador para trazer soluções mais inovadoras, porque não adianta tentar resolver os mesmos problemas com as soluções do passado. E por último, não menos importante, a décima competência é a sua capacidade de resolver problemas complexos, que quase é um resultado das outras competências aí, e isso vai ser fundamental, porque nós vamos nos deparar com outros tipos de problema, e não adianta você utilizar as mesmas fórmulas, as mesmas soluções, você vai precisar ter uma capacidade de analisar contextos super complexos, de alta mudança, onde você ter essa capacidade será um grande diferencial para você se destacar dos seus colegas, mas também conseguir sobreviver com maior impacto aí, seja dentro de uma empresa, seja empreendendo. E aí, me fala, essas 10 competências já são uma realidade na sua vida, você está longe disso tudo, e talvez você esteja se perguntando, como eu posso adquirir isso tudo, Ian? Não adianta, vai ter que botar a cara. Você vai ter que empreender no mercado, você vai ter que intraempreender, porque, na minha opinião, o empreendedorismo é uma das formas de você conseguir desenvolver a maior parte dessas competências, se não todas. O empreendedorismo, ele envolve lidar com o risco, com o incerto, então isso tudo aí será fundamental para você se destacar. Então, para mim, a melhor escola é você empreender um projeto em paralelo ao que você faz hoje ou trazer uma visão mais empreendedora para dentro da sua empresa, dentro do seu departamento e, assim, experimentar, testar e ficar muito consciente para todas essas competências. Beleza? Espero que tenha feito sentido para você. Divulga esse vídeo aí, compartilhe com uma galera, para que todo mundo consiga sobreviver ao futuro e se tornar um profissional mais completo, se tornar uma pessoa mais resiliente aí para lidar com todas essas mudanças que a gente está enfrentando. E se você quer mais uma ajuda aí na sua reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, dá uma olhada aí nos formatos de transformação que eu ofereço na descrição, porque será um prazer te orientar nessa jornada. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho